Carregar uns, ai ai ai, meu Deus, carregar 4 pallets, pra trazer mais uma carrega de cerveja Vamos dar ali, fazer duas entregas amanhã, uma braga e uma guarulha Depois lá carregar, baru ele Ai, vai acabar Pala Tirar ela, só 4, nem amarrar Bora Vou tomar um banho e vou fazer também, eu dormi e ainda estou com sono, preguiça, sei lá Nem vou falar nada, está pior que eu, com manzoio Eu vou vazar, perdi o cano, quebrou Bem arrasto Tchau Patu Com Deus Amém, igualmente Vamos se botar, né 5 horas agora Amém 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 Arrumei a rádio peixice, estragado o negocinho ali do scratch, dos chicletes, os creches. Eu passei lá no Gordão antes e arrumei, do amor. Temos aí arrochando o carro já, graças a Deus. Parei pra abastecer no Costa Brava. É, abasteci mão da rádio. Fizeram uma pergunta lá que se o caminhão ficou melhor em estabilidade em questão, não, ficou melhor em questão da estabilidade em ter baixado ali. Com certeza não, né, porque o caminhão ficou bem mais molengo, né. Eu tive quebrar o extrato lá, e nas turbas ele tava encostando o chão e ele entrou no extrato. E tirou, tirou, tirou as bolas, né, o caminhão fica mais molengão. Aí nas curvas ele perde a estabilidade. A curva que eu entrava 90 por hora, eu tenho que entrar 70, 75. Porque o caminhão pende demais. Que nem as cargas que nós carrega de cerveja, ela dá um pouquinho pesada, ela dá um pouquinho em cima do peso, do excesso, digamos assim. E fica ruim de curvar, ele pende demais. Agora uma carguinha de parinha dessa aqui, tipo, não dá diferença. Dá pouca diferença, mas uma carga que é mais pesada, vai dar mais diferença na curva. Aqui é perda de estabilidade. O caminhão fica mais doleiro, fica mais bandoleiro. Aí não dá de curvar demais. E fica mais boa nas curvas. E com uma bosta. Curva. Não dá pra dar uma rateada no acostamento, que o caminhão puxa pra caramba. É pra acabar. Agora a lei manda assim, né? Então, por enquanto, vamos pegando assim. Não sei se o Maris vai erguer de novo. Acho difícil. Se ele erguei de novo, sei lá. Vamos ver o que a gente vai dar. Não tem que se acostumar assim. O caminhão baixo. Fica feio e tudo, mas agora... O direito é andar assim mesmo, pra não se incomodar. Pelo menos até esse quarto parar aqui. E encher o saco de gastos. É pra ir lá. É, tem uma eroxinha dos caras. Encontrei o Zé Louco e o discípulo, acho que é discípulo, veio lá, acho que não é discípulo, a plaquinha dele tá rápido, perdura, discípulo, Deus é a base, amém. E o Zé tá lá na frente lá, eu vou mudar esse aqui já, olha que a balança tá pesando, não vou mudar mais, por exemplo, nunca tá pesando essa balança hoje, tá, sorte que eu tô lá de cima, né, todos os meus tiros lindos. Ai ai ai, acabou de ter um buraco na balança, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Já ficou Alcançar o Zé Alcançar o Zé Pra firmar o Zé Galera do Maracujá Sítio Oliveira é show Meu sonho Sordade numa caradinha De Maracujá, né Neném Olha É tesão demais Cê tá doido Tá aqui no meio Belocão Olha isso Sítio Oliveira Marinhamento de cofano Coisarado Seremos memórias dos dias que virão Zé Marinhamento de cofano 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 Se inscreva no canal.